Muito bem, agora é a hora do TVC Emprego. Tá querendo arrumar emprego? Tá precisando mudar de setor? Então fique atento, papel, caneta e vamos lá. Atenção, hein? Ó, oportunidades de emprego é aqui no TVC Emprego. E já está aqui, ó. Professor de Ensino Fundamental, fixo, R$ 5.838,00. Sescms.com.br. O processo é seletivo para trabalhar no Sesc de Três Lagoas. Então se você está interessado nesta vaga, ó, é professor de Ensino Fundamental, R$ 5.838,00. Vamos para o próximo? Próximo, próxima oportunidade chegando na sua tela, vendedora, R$ 1.300,00. R$ 1.300,00. Currículos para este telefone, 99693-7754, tá? Observação, vendedora deve ter experiência na área, vaga para trabalhar em uma loja de confecção no centro de Três Lagoas. R$ 1.300,00, anota aí, ó, 99693-7754. Mais outra oportunidade? Vamos de outra oportunidade? Cozinheira. O valor do salário? R$ 1.500,00. Atenção que o telefone aqui, o DDD, é 51, hein? 51-984-99-4505. Também, é claro, exige experiência na área aí. Se você é cozinheira, sabe fazer a comida boa. Hum, já está na hora, né? Ó, então se você é cozinheira, está precisando voltar ao mercado de trabalho, aí a vaga aí, pintando na sua tela. 51-984-99-4505.